Olá pessoal, meu nome é Dena Lozano. Eu sou o Rodrigo Vitório. Nós somos estudantes na Escola Estadual de Educação Profissional Luísa de Teodoro. Cursamos o terceiro ano de Informática e vamos apresentar o nosso projeto científico, o CIMED. Bom, esse aqui é o CIMED, o nosso sistema de medida digital. Nós fizemos ele com o principal intuito de ajudar o curso da Enfermagem, já que aqui no colégio tem três cursos, que é o de Enfermagem Logística e Informática. Bom, a Enfermagem tem uma área social, onde a comunidade vem até o colégio para fazer exames, como, por exemplo, tirar a pressão, medir o peso e a altura, entre outros exames. Bom, o CIMED, ele demonstra o IMC, que para quem não sabe é o índice de massa corporal, e o pessoal da Enfermagem, para fazer isso, tem bastante problema, já que a balança daqui é extremamente pesada, é daquelas bem antigas, com um peso de aproximadamente 80 quilos, enquanto o nosso projeto não chega a nem 300 gramas e demonstra tudo isso de uma forma automática e mais rápida. Bom, para desenvolver esse projeto, utilizamos o microcontrolador Arduino e conhecimentos adquiridos na escola nas áreas de Matemática e Física, e no nosso caso, Lógica de Programação e Rays. Bom, ele funciona basicamente assim, você vai levantar aqui, conforme a sua altura, e ele vai calcular o IMC, com base na sua altura e no peso, e vai mostrar o resultado, essa terninha, nesse LCDF2C, por meio desse cálculo de B. Bom, utilizamos conhecimentos matemáticos junto com a Física, para poder tirar essa altura, no cálculo de velocidade média, utilizamos a loja de programação para programar Arduino, e utilizamos o nosso conhecimento de redes, para poder elaborar, criar o nosso padrão de cabo, que nós desenvolvemos. Para funcionar esse CIMED, ele precisa de uma fonte elétrica, e pode ser conectado tanto no computador, ou em cabeça de encarregador na tomada, por meio desse cabo de impressora que é facilmente encontrado. A vantagem dele, é que ele é totalmente desmontável, e fácil de manipular. Ou seja, você pode desmontar ele por completo, colocar ele em uma bolsinha e levar para onde você quiser. E isso facilitaria bastante a questão da mobilidade, já que se comparado a balançantil, que tem aqui no colégio, esse projeto não é quase nada perturbado. E é facilitaria bastante também o processo, porque atualmente nós temos que tirar o peso, a altura, para poder calcular num celular ou numa calculadora, e seria totalmente automatizado o espaço de se usar. E é isso, obrigado pela atenção. Obrigado.